Hoje nós vamos mostrar pra vocês os melhores desenhos... Mas antes, se você ainda não é inscrito, já sabe né galera? Se inscreva clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume é claro, vai deixando logo o seu joinha! Bom, agora que você já se inscreveu e já clicou no joinha, agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Se inscreva no canal! 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 E aí